Olha só, uma ação policial terminou com a prisão de um homem e a apreensão de armas de fogo. A operação foi realizada pela Polícia Militar na cidade de Teoflotone. Eu já vi ali armamento, algumas coisas, munição. Fão Antônio Pesso vai contar isso pra gente, Fão Antônio. Muito bem, Nicomédias. A gente falou aqui durante a semana que a Polícia Militar estava em operação com várias viaturas, equipes, também o helicóptero da Polícia Militar à disposição. Pois bem, os policiais estavam fazendo uma ronda na zona rural, especificamente no córrego dos Feixes. É feixes, não é peixes não, viu? É o córrego dos Feixes, com F de faca. E aí, observaram o cidadão dentro de um estabelecimento comercial, um barco. E o homem, ao ver a polícia, ele se assustou e os policiais foram lá saber por que o senhor está incomodado com a presença da Polícia Militar, senhor. Bom, com ele foram encontrados um revólver calibre .22, uma garruxa calibre .22, um simulacro de arma de fogo, 14 cartuchos calibre .22 em taco de um coldre. Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado à delegacia. E aí a polícia conseguiu, Nicomédias, retirar mais armas, munições e evitar crimes violentos. Isso é muito importante. E a polícia continua naquela proposta de fazer fiscalização, tanto na área urbana, quanto na rural, para dar paz e tranquilidade a todos. E que a gente tenha um final de semana sem nenhum problema, Nicomédias. Deixa eu falar... Ah! Fantôni Peço! Tô gritando aqui o Fantôni aqui, ô Fantôni. Essa arma lá, Jairão. Essa que tá com... Isso é o que, Jairão, que tá enrolado nessa arma? Você que é perito e imagem aí, ó. Isso é tipo... Parece que tá tipo fita isolante nessa arma preta lá. Mas ela... Mas ela é aquela que o Bebiano usa muito no nome do esporte lá, Bebiano. Paintball! Paintball! Tem que falar... Airsoft. Essa é a Airsoft. É. Deve ter um grito aqui, Fantôni. Olha lá, olha lá, olha lá! Mas já tá resolvido aqui, Fantôni. Os meninos já me ajudaram. É.